Música Teus olhos revelam que eu Nada posso esconder Que não sou nada sem Ti Ao fim é o Senhor Tudo sabes de mim Quando soldas o meu coração E tudo podes ver Dentro de mim Leva minha vida A uma só verdade Pois quando tu soldas Nada posso ocultar Sei que a tua fidelidade Leva minha vida Mais além Do que eu posso imaginar Sei que não posso negar Que os teus olhos sobre mim Me enchem da tua paz Teus olhos revelam que eu Nada posso esconder Que não sou nada sem Ti Ao fim é o Senhor Tudo sabes de mim Tudo sabes de mim Quando sonda o meu coração Tudo podes ver Dentro de mim Leva minha vida Leva minha vida A uma só verdade Pois quando sonda o meu coração Nada posso ocultar Sei que a tua fidelidade Leva minha vida Menina mais além Do que eu posso imaginar Sei que não posso negar Sei que não posso negar Que os teus olhos sobre mim Me enchem da tua paz Eu sei Reva minha vida mais além Do que eu posso imaginar, Senhor Eu sei que não posso negar Que os teus olhos sobre mim Me enchem, me enchem da Tua paz Que os meus olhos sobre mim Me enchem da Tua paz Que os meus olhos sobre mim Me enchem da Tua paz, Senhor Obrigado meu Me enchem da Tua paz Sobrei 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 Sobrei